Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo. Hoje vamos aprender a como usar o Linear Gradiente no CSS. Bom, vamos lá. Aqui já temos o corpo básico pronto. No body vamos criar uma div. Vamos colocar uma classe. Vou colocar o nome dessa classe de container. Vamos criar uma tag com H2. Vamos colocar um título aqui. Certo, vamos estilizar. Aqui vamos usar a tag Style. Vou colocar o fundo do body já usando o Linear Gradiente. Para colocar a cor de fundo, costumamos usar o Black Cloud Color. Mas para usar o Linear, vamos usar o Black Cloud Image. Aqui, primeiro vamos definir a orientação das cores. Vou colocar de cima para a esquerda. Aqui vou usar o RGB. Oages. O astrology. Vamos dar certo. Aqui vamos usar o coral. a largura e altura do body. Max Width vou colocar de 1280 pixels, Width de 100% e Height de 900 pixels. Vamos definir nossa div container. Width de 600 pixels e Height de 600 pixels. Colocar uma borda de 4 pixels sólido na cor branca. Margem zero alto para centralizar. E uma margem top de 60 pixels para descer um pouco. Está aqui nossa div container. Vamos aplicar um linear gradiente nela também. Blackground image linear gradiente. Abre parênteses. RGB laranja e amarelo. Agora só para finalizar vamos estilizar o H2. Vamos lá. Text Align Center. Margem top de 80 pixels. Fonte size de 56 pixels. Color vou usar uma cor de laranja mais escuro. E um Text Shadow. Está pronto, finalizamos. Text Align Center. para podermos fazer mais vídeos como esses. Valeu. Até mais. Até mais. E aí .